Então, eu cheguei em um hospital particular para tirar os meus dentes. Olha como é lindo nesse hospital. Olha que recepção lindo. É muito lindo. Aqui já tem cabinete dos doutores. Olha essa área, é muito linda para os pacientes. Tem água, tem grande televisão e alguns produtos que você pode comprar aqui para cuidar dos seus dentes. E lá tem também alguns quartos com doutores. Olha como é que é lindo essa banheira no hospital. Aqui até tem escovas para dentes. É pasta para você poder escovar. É muito confortável se, por exemplo, você foi no trabalho, tive almoço e não conseguiu voltar para casa e escovar os seus dentes. Aqui, antes de entrar no doutor, você pode pegar e usar. Escreva nos comentários se é no Brasil, nos hospitais tem escovas. Então, é pasta para os dentes também. Então, é um hospital bem pequeno, mas é muito lindo, muito limpo. Eu gostei muito. Agora vamos ver como é que eu vou depois de tirar os dentes. Primeiro, você tem que assinar os documentos e responder as questões como nos todos os hospitais. E agora começa a parte mais interessante e terrível. Ao mesmo tempo... E rote não открывasse, e из-за этого начался o estresse. E me потом botox colou em gêneros. Então, eu vou botar os dentes. Era um hospital particular, eu gostei muito, eles são muito gentios lá, estava conversando e fazendo tudo com muito cuidado. Lá até era uma mulher muito gentil, recepcionista, que disse para mim que ela pode gravar para mim como eles vão tirar os dentes. Esse aqui pequeno é um hospital particular, o meu pai precisa ir lá para fazer uma consulta, vou só apenas ir com ele e gravar um pouco para vocês dentro e depois nós vamos para outro hospital, também particular. Eu preciso entrar lá, fazer o 3D Rau-X para os meus dentes. Uma coisa muito interessante e diferente do Brasil, antes de entrar no hospital, você tem que colocar esses plásticos para os pés, para não sujar. Ou você tem que trazer algumas chinelos limpas, senão ninguém vai deixar vocês entrar dentro. Não é importante qual tempo do ano, tipo inverno, geral, sempre você tem que trocar ou colocar esse plástico. E também, se você não gosta de plástico, você pode comprar umas coisas assim para os seus sapatos, que você pode lavar em casa e colocar depois de novo. Dentro do hospital particular, esse pessoal é bem bonito, é parecido com o hospital no Brasil. Primeiro você tem que ir conversar lá, trazer documentos e depois entrar na sua consulta. Eu vim aqui no hospital particular também, ele é aqui só apenas para fazer o raio-x dos dentes. Tem aqui lugar para fazer chá e também a televisão para pessoas. Eu já fiz o raio-x e não vou conseguir mostrar para vocês os meus dentes, porque com o disco, o doutor tem que ver no computador depois. Então, o que é interessante, eles até escrevem aqui qual valor, não sei, quanto a radiação eu peguei quando fiz esse raio-x. É fim do vídeo, mas espero por mais vídeos assim. Por isso, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito, porque no futuro vai ser ainda mais interessante.